E aí bebês, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vocês perceberam que é um tema diferente, é um tema de reforma, porque a gente reformou a casa da minha mãe, a sala dela. Só que acontece, a gente gravou isso em vários episódios, a gente postou lá no Gabob. E por que não postar aqui no Gabezante, né Bob? Sim, então galera, eu editei e fiz um episódio só gigante de 30 minutos, que vocês sempre pedem, né, vídeo grande, mostrando tudo que a gente fez lá, do começo ao fim. Todos os três episódios que estão lá, estão aqui agora resumidos neste vídeo, né mami? E se vocês gostarem, deixem um like, porque vai ter mais conteúdo assim. Então bora pro vídeo. Aqui já não tem elevador, a gente vai ter que ver como a gente vai trazer um sofá pra cá. E aí? Não, né, tá igual. Deu merda. Deu merda? Eu falei assim, é muito parecida com essa. Aí você falou, não, não é não. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Um, dois, três e tchan. Nossa. A gente tá indo agora pra Osasco, lá na casa da minha mãe, porque vai rolar uma reforma na sala. Se você tivesse em pé com esses bastidores, falando, meu, a gente não vai gravar dirigindo, então... A gente queria fazer a introdução no carro, galera, mas ela não quer que eu dirija olhando pra câmera. Claro, na Raposa Tavares, você tá doido. Então vai, dirige aí. Então eu vou pedir que eu tô dirigindo que nem filme. É igual aqueles programas de decoração que a galera começa no carro, essa era a nossa ideia. Bom, vamos, o que que é esse quadro, Bob? A gente vai trazer o quadro que a gente tem lá no Instagram, aqui pro YouTube, com mais detalhe. Ou seja, a gente vai na Casa das Pessoas e a gente vai fazer uma transformação muito da hora, com pintura, móveis, decoração e etc. Pra quem tava órfão de Gabob e Shepando, temos agora o Gabob na área. Espero que esteja pronta essa vinheta, né? Chegamos, meu povo! Pra você não tivesse... Fala que você acabou de descer pra subir a escada. Vamos repetir a cena, foi basicamente isso aqui, ó. Opa! Chegamos, mas ó, primeira coisa, que é o terceiro andar e não temos elevador, hein? Só escada. E aí, você pensa, como trazer os móveis, né? É. Esse é o nosso primeiro problema aqui do Gabob na área. Ó quem tá pra fora. Shaki! Gente, essa é a Shakira. É a gatinha da minha mãe. Shaki, Shaki, Bumba! Vamos, vai, vai, desbagaça esse gato, desbagaça! Eles amam isso. Yay! Sejam bem-vindos à casa da minha mamis. Hoje ela não tá aqui, mas essa daí é a minha mãe. Eu tô com vergonha. Tá empolgada? Eu tô. É. Uma TV, um sofá pra sentar e assistir TV. E essa daqui é a sala dela. A minha mãe se mudou pra essa casa, que é uma casa menor, porque ela fica muito tempo fora, ela trabalha fora. E quando ela se mudou, ela tinha o sofá e o rack, que ficavam aqui. Mas, por livre e espontânea vontade, ela doou. Eu doei, porque na hora de subir, rasgou o tecido. E é muito grande, não dava pra passar e entrar aqui. Virou um circo. E ele é muito ruim pra subir as escadas. Rasgou. Você ficou subindo a escada com ele todos os dias? Eu ficava. Aí ficou a mesa de jantar aqui. O rack, que ficava aqui, é uma parede totalmente inútil. Tem aqui um parque improvisado de gato. A nossa ideia, então, é tirar essa mesa de jantar. Ela não existirá mais. Onde ela vai comer? Ninguém sabe. A gente quer trazer uma textura pra cá. Trazer uma cor pra essa parede aqui também. E tirar essa cor de vômito das portas. Se a gente, talvez, pintar a parede e as portas da mesma cor, a gente dá uma alongada no ambiente. Então, vamos trazer um pouco de cor, sem trazer cor demais. Entendeu? E eu quero que aqui seja um cantinho bem relaxante pra ela. Que ela possa chegar do trabalho, ficar de boa. Que a Shakira tenha um espaço legal verticalizado. Por quê? Porque aqui é pequeno. Gato gosta de altura. Então, se a gente botar muita coisa no chão, a gente vai perder espaço de passagem. Então, a nossa ideia é trazer um parquinho na parede mesmo. Pra ganhar espaço. Onde ela vai comer, Bob? O Bob sabe. Como a gente vai tirar essa mesa, ela precisa de algum lugar pra comer. Então, vai ser uma bancada com duas banquetas, né amor? E um apoiozinho, né? Que a gente pensou pra colocar mais coisa. Então, vai dar pra guardar todos os temperos, coisas que ela já usa nessa bancada aqui. E também vai servir como uma divisão. Vai ficar mais divididinho. Se bem que isso daí já faz, né? Essa divisão. É, a gente quer dividir bem aqui visualmente o que é sala, né? E o que é cozinha. Exato. Tava olhando aqui no site da Móbli, que é onde a gente vai pegar todos os móveis. Eu gostei muito dessa ideia mais rústica, gente. Inclusive, essa marca Keva aí, que vocês estão vendo. Dando dica mesmo, tá? É muito legal. Tem móveis muito legais. E eu quis pegar tudo mais ou menos da mesma família, pros móveis se combinarem. E eu acho, gente, que vai combinar muito essa cor de um móvel mais rústico. Madeira com preto. Com a parede cinza que a gente vai fazer. E pro parquinho da Shakira, a gente vai pegar tudo na ferpa. Pra seguir a mesma ideia dos móveis. Eu quero nesse tom preto, ó. A gente quer pegar uma caminha, essa toca. Que é super legal pra ela poder se esconder, dormir. Algumas prateleiras, que servem também como arranhador. Esse aí está bom, né? Irmosa obra. Que gostoso. Hoje é o dia da pintura, que a gente vai transformar esse ambiente antes dos móveis chegarem. Porque com essa cor de parede aqui, não dá. A gente quer dar uma cara nova pra essa casa. Shaq, você tá feliz que você vai ganhar um paiquinho novo? Tá feliz? Ai, como ele é linda. Shaq, Shaq, bumba. Gelado. Vou pintar a parede e a porta também. Pra ficar tudo uma coisa só. Sim. E pra porta, eu comprei uma tinta acetinada. Porque como a gente acaba colocando muito a mão na porta, a tinta fosca vai acabar sujando mais rápido e vai ser mais difícil de limpar. Então pra cá eu escolhi uma tinta acetinada pra você passar um paninho mais fácil. Fiz perna hoje, mano. Tô ferrada. Bastando uma fita aqui, ó. No roda-teto. Se é que a gente pode chamar assim. Enfim, não é pra pôr 3G, né gente? Pra pôr 3G. A parte mais legal é a pintura. Então você faz primeiro a parte mais chata, que é proteger. Porque outra coisa que é muito chata, além de proteger, é você ter que refazer a pintura. Porque você cagou. Sim, arrumar. Eu amo pintar porque é muito prazeroso. Você vê o rolo assim preenchendo. E aí você não tem que ficar se preocupando se vai borrar ou não. Então eu achei esse negócio aqui há um tempão atrás pra você pintar canto. Gente, isso aqui facilita muito a vida. Você molha aqui. Essa tinta parece branca, mas não é branca, tá gente? É areia do deserto. Agora dá um close. Ó, você vem aqui no canto e faz só isso aqui. Sério, isso é muito satisfatório. Pra que pincel? E ó, ele já tem uma grossura boa, que aí você não precisa depois ficar retocando. Você vai descer com o rolo até aqui e ele vai pintar tudo. Sério, gente, isso aqui é muito bom. E é baratinho, acho que eu paguei 30 reais. E aí você só lava depois e reutiliza. Ele tem um buraquinho aqui, ó. Você pode colocar um cabo de vassoura. Legal que a gente já começou a pintar a parede sem misturar. Eu acho que vai dar diferença. Opa! E aí? Não, né? Tá igual. Deu merda. Deu merda? Ai, deixa eu ver aqui. Vamos comparar. Eu acho que deu diferença sim, ó. Não deu não. Deu sim, deu sim. Deu não. Quer ver? Deu, ó. Deu, não deu? Ciência, galera. Ciência. Passa na parede agora. Olha. Não, mas olha só. Olha só. Eu falando mal dessa cor aqui, ó. Que tá na parede. Olha a cor nova. É. Fazendo comparação clínica. É diferente, é diferente. É bem diferente mesmo. Não, mas vai ficar com uma vibe diferente. A nova é mais chique. Não, e galera, se eu contar que eu avisei. Não, calma aí. Você falando assim... Vai ser complicado, né? Falando dessa forma, parece que você falou, olha, não compra essa cor porque é igual. Não. Uma hora eu desisti mesmo de falar. Eu falei assim, é muito parecida com essa. Aí você falou, não, não é não. É isso, galera. É gabob na área, né? Gabrielinha na área. Não, mas olha só. Essa daqui, ela é mais amarelada. Essa daqui, ela tem um tom mais bege e marrom, que eu acho mais chique, não é? É mais areia, né? É mais areia, é mais areia. Vamos ter fé, gente. Vamos ter fé. Vai dar certo. É, o que a gente precisa aqui é fé, galera. Você vai pintar com isso, amor? Não, eu só tô deixando os cantos certos já. Não, não é igual não. É bem diferente. Fica repetindo isso que uma hora se torna realidade. É diferente, é diferente. Vai ficar bom. Vai ficar bem bonito. A gente tá usando essa tinta aqui, ó. Decor Color. Isso aqui é basicamente, você pinta com espátula e ela vai criar um efeito aveludado de cimento queimado, entendeu? A gente pegou essa cor aqui que chama... Crômio. Crômio. A gente vai deixar tudo na descrição, tá? Deixa eu só dar um adendo pra galera, que dessa versão aqui de cimento queimado, tem um cimento queimado rústico, que é o padrão. E esse é o diamantado, que dependendo da luz, ele dá um brilho diamantado. Ele deixa um brilhinho. A gente pintou algumas paredes de casa com essa Decor Color aqui, ficou legal. É, isso aqui é tipo uma massa, não é tinta. Você não consegue pintar isso com pincel ou com rolo. Você vai ter que usar uma espátula, inclusive, que vende na mesma loja que você compra. Essa espátula aqui, ó. Então vamos começar que eu vou ensinar a vocês mais ou menos como que pinta. Como a gente vai colocar uma cor que é cinza, que ela é mais escura que a cor original que tá na parede, eu não preciso passar nenhuma tinta aqui nessa parede. Nessa cor que tá aqui, essa cor vai tampar totalmente o fundo, porque eu vou passar duas mãos também. Ó, olha a textura dela. Ela parece, mano, uma mousse, tá ligado? E essa tinta aqui, galera, tudo que eu pintei com ela, até hoje eu não faço meleca, mano. Isso que é bom, eu não cubro o chão, não cubro nada. Assim, ela é bem fácil de você não sujar. Coloca um pouco na espátula. Vou começar aqui do meio e depois eu vou subindo. É simplesmente você vem e estica ela na parede, galera. Simples assim, ó. Você pode fazer movimentos aleatórios, irregulares, que fica mais aquela sensação de cimento queimado. Eu costumo fazer assim, ó. Eu arredondo e puxo. A ideia aqui é você deixar a parede lisa, não é deixar texturizada assim, tá vendo? Então você vai puxando e tirando todo o excesso. E rende muito, mano. Eu pus pouquinho e você vai puxando por muita parte. Faltou palavras. Primeira de mão, geralmente o fundo aparece. Aí com a segunda você vem tampando, entendeu? Com duas de mãos, vai ficar um manchado legal assim. Se você quiser menos manchado, aí você passa mais uma de mão. Aí vai ficar menos manchado. Primeiro borrado a gente nunca esquece, gente. Esse aqui vai ser o macacão que eu vou usar em todas as pinturas. Se eu aguentar, né? Que tá um calor. Calou! Faltou um macacão. É, a gente vai arrumar um macacão pra ele. É, vamos comprar, né? Porque uma C&A, sei lá. Nossa, vamos comprar um macacão. Agora que eu já passei a primeira de mão, é a hora de falar se a tinta... Assim, a gente sabe que parece, né? É idêntico, é idêntico. Não, idêntico não é, é diferente. Gente, pessoalmente é diferente, eu confio em mim. Esse daqui, a Paulinha, dê sua opinião. Ela tá rindo ali atrás. Eu acho que deveria ser um pouco mais... Mais clara. Mais diferente, é. Mas, amor, na internet tava essa cor aqui, mais diferente. Não tava aquela cor ali. A cor nova é mais bonita. Câmbio. Primeira mão passada aqui, ó. Cimento queimado. Você vê que aparece bem o fundo ainda. Tá vendo o fundo da cor que tava anterior? Segunda mão vai cobrir da hora. Mas vai ficar muito bonito. Sim. E, ó, gostei da junção das cores. No fim, a minha cor, ela era da mesma família que a essa daqui, mas não era igual. Só é mais acinzentada, né? Combina mais, né? É. Ainda tá a primeira mão, tá, galera? É, primeira mão, ainda não tá bem pintado. Ó, mas já deu uma diferença, hein? O ambiente, né? Olha a porta, deixa eu ver de lado. Aquela porta de escritório que tava, não tava legal, não. Ó, que chique. Agora ficou legal. Galera, vou começar a segunda mão aqui, ó. Olha como já vai preencher. Agora é nessa segunda mão que eu vou fazer mesmo o acabamento que eu quero. Que é uma coisa mais aleatória, assim, ó. Tá vendo? No meio aqui da obra, acabou a tinta e faltou esse buraquinho. Ou seja, a gente vai precisar gastar mais duzentos reais pra fazer esse buraquinho aqui, ó. E pra ajudar, a gente pediu aqui, ó, o Uber cancelou a corrida e o cara tá esperando até agora. Ah, graças a Deus. Já apagamos, né? Já apagamos. Tem que esperar aqui até chegar. Vamos, tem que esperar. Sim. Mas, ó, esse lado aqui, olha como ficou bonita as portas, ó. Tá ficando bem bom. A gente praticamente terminou tudo aqui a pintura. We are the champion, my friend. Demorou, hein, gente? Mas chegou. Você termina aí. Isso. Tcharam! Estamos aqui outro dia com a pintura seca, já com uma luz bonita. E esse é o resultado. Olha a porta, como ficou linda, gente. Ó, vocês estão vendo antes, era desse jeito e agora está assim. Eu amei. Deu uma ampliada, né? Sim, galera. Faz isso com a sua pintura. Se parar de cimento queimado finalizada, aqui eu passei duas mãos só, tá vendo? Olha como fica bem... fica um manchadinho, só que não fica tão manchada. Sutil, uma coisa bem chique, né? Eu gosto. Sim. Próximo passo é o quê, amor? Montagem, né? Ah, vamos ser mais dinâmico? Que bosta. Vamos. Tavam gravando com a Bob Shepando? Vamos lá, galera. Esse daqui é o hack mais bonito que você vai ver nos últimos tempos. Fala sério, olha que coisa linda, rústica. Nossa, o cheiro de tapete novo é tudo de bom. O cheiro de loja de tapete. Ó. É assim, né? Isso. Achei o tamanho bem ideal. Esse tapete é clássico, né? Ele está em todas as nossas obras da Mobli. Sim. Sempre tem um tapete pérola. Eu acho que tem que ser no limite desse negócio, né? É. Uhum. Aqui assim, ó. Aí aqui entra o nosso... Gente, olha esse carrinho que eu peguei. O que acontece? A gente queria uma bancada larga para ele dar esse comprimento aqui, fazer uma separação bem legal aqui da cozinha. Só que não tinha. Ou tinha desse tamanho, ou tinha muito larga, que não ia atender a gente. Eu falei, então eu vou pegar essa que é bonita, que ela vai servir para ela comer também. E aí é para estender o espaço, esse carrinho. Vamos pegar as banquetas? Uma de cada lado. O legal é que ela entra total. Então, otimiza espaço. Nesse caso aqui, ó. Ela não invade tanto a sala. Nossa, sério. Muito bom isso aqui, cara. Aham. A gente pegou esse abajur também e a gente vai montar aqui, porque ele é muito simples, ele é muito legal. A gente tem três já desse em casa. Olha esse abajurzinho que da hora. Todo de madeirinha, bonitinho. Você consegue regular aqui também a altura que você quer da lâmpada. Nossa senhora. É a luz de teto. Comecei com a luz de teto de cozinha, frigorífica. Inclusive, galera, uma dica aí para a casa de vocês. Não coloquem luz branca na casa de vocês. Coloquem luz amarela. Porque a luz branca, ela causa uma sensação de cozinha, essas coisas, entendeu? A luz amarela dá mais aconchego. Depois de colocar todos os móveis no lugar, chegou a hora que eu estava muito ansiosa, que é de ver o parquinho da Ferpa. E a Ferpa está com a gente desde o início do ano passado. Eles fazem móveis para gatos da melhor forma possível. Eles juntam o útil e o agradável, que é a decoração com a gatificação. Vocês vão ver nesse vídeo aí como vai ficar lindo esse parquinho. E o mais legal da Ferpa, para mim, é que você pode gatificar sua casa inteira, deixando super bonito, sabe? Isso é verdade, porque ele sempre foi muito chato com isso. Eu ia, às vezes, colocar um parquinho. Ai, mas você vai estragar a decoração. Eu falo, mas você tem que pensar nos gatos. Sim, então, agora a gente pode pensar nos gatos e na decoração ao mesmo tempo. Porque a gente também mora aqui, né? Sim. Well, I'm wrong. Montamos aqui essa caminha, essa toquinha, né? Que fica pendurada. E o sistema que eles usam é esse aqui, ó, de pendurar. Então, você põe isso aqui na parede. Essa caminha encaixa aqui, ó. É a melhor coisa do mundo, porque ele já é um gabarito para você furar. Você só precisa marcar. Então, tipo assim, é muito fácil de você deixar ela num nível. Essa caminha para cá ou para cá? Acho que lá, né? Naquele canto. Porque ela começa a subir daqui, ó. Vamos abrir tudo que a gente tem e montar aqui no chão, mais ou menos? Olhando de cima. Aqui, a caminha aqui, ó. Aí esse daí, assim. Esse aqui, ela faz isso aqui, ó. E esse aí, deixa eu ficar bem bom. Ó. Põe dentro do alargador. A não ser como que a galera fica com o lápis na orelha. Aí, desse jeitinho que você tá. Parece que eu tô com um bicho. Sobe lá que eu te entrego, vai. Agora a Shakirinha vai poder assistir tudo bem de cima. Nossa, vai ficar tão bonito. Essa cor é linda. É, mas é perfeito para ela. É muito cheiro novo para ela. Uhum. Agora você pode subir. Aham. Não, Shakira. O gato é sempre decepcionante. Ah, que linda. Ela gostou da casinha nova. Ó, teste drive. Então, você tem que colocar sempre um gato depois que você instala. Para ver se ela consegue descer, ó. Pelo menos descer, ela consegue. Tira. É uma demonstração. Mas, assim, com o tempo ela aprende, né, também. Ela fica meio perdida ainda, ó. Vai tentar pular. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. É bom? Tá precisando se exercitar. Quarto dia que a gente tá aqui hoje. Finalmente a gente vai finalizar essa obra. Vem, abóbbi. Ah. Luz amarela, né? Olha que beleza. Então, vamos para os quadros, né? A gente precisa decorar. Vamos. Quer colocar o quadro já? Quero. Não estou muito feliz com esses quadros, mas é o que tá tendo, né? A gente tá em véspera aí de ano novo, quase. Nenhuma gráfica vai nos atender agora. Então, vamos ter que botar aqui, ó. Esses dois, né? Eu acho que sim. É, eu acho que vai ficar muito bom. Eu gosto. Será, mano? Sim, que você tinha dado essa ideia. Deixa eu segurar aqui e você olha de longe. 100%. 100% então. 100%. Vamos lá. Põe os quadrinhos lá, visualmente. Opa! Um monte de alface querendo fazer essas coisas. Ainda bem que não é frido, né? Para de fazer isso, ó. Ó, aqui tem 116, certo? Tem 32,5. Ou seja, 17 centímetros entre os quadros. Então, vamos furar. Se eu não fazer sujeira, você bota uma fita assim. Quando você for furar, é. Coloca assim, coloca na parede onde você vai furar. Você vai furar aqui, ó. Toda a sujeira cai dentro do saquinho. Sim. Você evita fazer merda na casa dos outros. Galera, sempre que você for furar a parede, a furadeira tem o modo martelo, que é para furar a parede. Que ela vai batendo a broca na parede e vai quebrando o concreto, o cimento e tal. Se você começar pela martelo, logo de início, você faz a marcação aqui. Começa pela martelo. Como essa ponta vai estar batendo, provavelmente você vai andar com a broca, sabe? Você vai furar no lugar errado. Então, você começa pela furadeira normal, onde não tem martelo. Tipo, ela gira normal. Você marca o furo bonitinho, começa o furo para ter um guia. Depois, você troca para martelo para você finalizar o furo no lugar que você marcou. Se você começar pela martelo, você vai começar a andar pela parede, entendeu? Olha, descascou a parede. É um troglodita. Acabei de... Demite esse pedreiro. Ao mesmo tempo que eu construo, eu destruo, galera. Não, eu preciso... Galera, olha aqui, olha aqui, câmera. Eu preciso de um crédito, porque vocês estão vendo só o Love fazer. Mas quero falar. Quero falar. Aquela... Fui eu que escolhi os quadros. Apesar de estar feia a pintura. Fui eu que escolhi o parquinho. Eu que escolhi as cores and os móveis. Aquelas, né? Não posso perder o meu brilho, se eu não me engano. Vou colocar aqui. Tá na cara, porque é ele que executa, né? Eu não posso ser a executora. Ai, que bonito! Será que ficou bom isso? Nossa, eu amei. Ficou super bonito. Essa distância mesmo? Aham. Com a mesma distância aqui. Isso aqui agrada os olhos de quem tem toque. É a mesma distância. Sim, agradou os meus olhos. Agradou o seu olhar? O olhar. Que bom. Mostra pra gente como faz! Vai, shaki-shaki-bomba! Aqui que é a divisão da cozinha com a sala? Assim. Acho que aqui. Porque a gente dá um preenchimento nessa parte que tá vazia. Não sei, não sei. O que você acha, Paulinha? Eu gosto. Eu acho que vai ficar perfeito, amor. Tem que colocar. Depois a gente troca as imagens, entendeu? Já deixa furado. É. Vai ficar muito legal. Você acha legal mesmo? Eu acho, 100%. Eu não tô mandando aqui. Ó, galera, uma dica que eu vi no Reels esses dias. Todo quadro que você for pendurar, o máximo alto que tem que tá é 1,50 de altura, no meio do quadro. Então, tipo assim, o meio do quadro é 1,50 de altura, tá? Aqui, ó. Eu tô aqui. Então a gente vai medir 1,50, ele tem que bater no meio, né? Isso adiou. Então vamos ver onde vai ficar pra ver se isso faz sentido? 1,50. Aqui, põe no meio do quadro, aqui. Tipo, realmente faz sentido visualmente, né? Sim. Só que como a gente quer fazer uma composição, a gente vai colocar o meio da composição em 1,50. Então a nossa composição são compostas de dois quadros. Segura aqui. Nossa composição são compostas. Eu acho que a gente precisa voltar a ler mesmo, viu? Uma hora eu só vou balbuciar, tá ligado? Balbuciar, né? Ô, lambari. Ó, 1,50 é aqui, ó. Deu exatamente. Então a meio da composição vai ficar aqui 1,50. Então pra cima e pra baixo vai o resto. Onde você pega essas informações que você não me passa? Você só passa em vídeo? É que eu sigo o doutor Fran. Que lindo. Eu amei. Sala praticamente pronta. Agora falta o principal, né? Que é o... O sofá. Sofá. Pra mim, isso aqui é revolucionário. E eu não sei o que falar de poder fazer parte disso, sabe? Ser parceira da Mobli, na época que eles lançaram esse sofá pra mim, foi um privilégio. Sim, a gente já tem dois em casa. Sim. A família inteira vai ter esse sofá. Ó, mas qual a ideia desse sofá, amor? Vamos explicar pra galera, às vezes, que não conhece. Esse daqui é o sofá na caixa da Mobli. É um sofá que ele veio pra atender toda a necessidade da galera que tem, mora em lugares apertados. Às vezes você mora em um lugar que não tem elevador e é isso. Não tem como acessar um sofá. Se você mora sozinho, não tem ninguém pra te ajudar a subir ou montar. Enfim, ele é prático. Sim. Qual a questão dele, galera? Ele vem em caixas e é super leve. Sim. Isso é uma parte do sofá, ó. Mas você faz musculação. Você levanta quantos quilos no braço? No bráquio? É. Lá na academia. 100 quilos em cada bíceps. Vamos ver se eu consigo com o braço só. Se eu conseguir com o braço só, eu sou forte. Eu sou mais forte que a caixa. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Beleza. Não é tão pesado. Isso, galera, é leve. É leve, é leve, é leve. Eu penso pelas anilhas que eu pego na academia. Nossa, hein? Well, I'm wrong. Ó, e assim, são quatro caixas que vem. A gente pegou o sofá de 1,70. Vai dar certinho aqui. Sim, vamos desembalar pra galera ir conhecendo. Vamos, vai. Vamos nessa, então. Manual praticamente tem duas páginas, porque é muito simples, tá ligado? Ai, meu Deus. Nossa, a cor que a gente pegou, galera. Nossa. Lindo. Mano, olha a parede e sofá. Vai combinar muito, mano. Vai combinar a parede que é aveludada com esse tecido buclê, que ele tem essa sensação aveludada. Sim. Eu acho, assim, é o projeto mais lindo que a gente já fez. Cara, da hora, hein? Gostei dessa cor, nunca tinha visto pessoalmente. Gente, deixa eu falar pra você, mãe e pai de pet, esse tecido, ele é mara, por quê? Ele tá em alta e seu pet pode arranhar. Eu tenho cinco gatos em casa, não corto a unha deles. Eles arranham o meu sofá do estúdio, que é desse daqui, tecido buclê, e não arranha, não desfia, então ele é um tecido grosso da trama, bem fechada. Então fica a dica pra você. Ele é anti-gatinho, né? Anti-gatinho. O seu gatinho não vai destruir seu sofá. Nossa, eu tô chocada, amor. Que lindo. Nossa, bonito demais. Deixa eu ver aqui. Vamos separar aqui, ó. Olha como combina com as coisas que a gente pegou. Esse é o assento, tá? Olha como ele é levinho. Ao mesmo tempo, ele é muito resistente, tá ligado? A estrutura. Dá pra você sentir uma estrutura super forte aqui. E olha como ele é aconchegante, tá ligado? Ele é meio arredondadinho, ó. Sim. Essa é a almofada, tá vendo? Vem duas dessa almofadona e ela é muito macia, muito. Essa daí é o encosto. Sério, olha isso. O encosto removido. É o encosto, tá ligado? É um travesseirão. Esse é o encosto do bom. A última caixa. Quantas caixas foram? Quatro. São quatro no total, né? Uhum. Nesse saco azul vem todo o material de montagem, os pezinhos e tudo mais que você vai precisar. Você não precisa de nenhuma ferramenta a mais pra montar esse sofá, tá? Galera, o sofá consiste nessas peças todas aqui. Olha o pezinho como que é, ó. Ele é tudo preto assim, ó. De metal, tá, ó. Inclusive, vem uma chavinha aqui, ó. Que é a única que você precisa. Se você quiser usar uma parafusadeira, beleza, pode ser também. Lateral, mais encosto, dois parafusos. Simples assim. Quem nunca montou nada, galera, você não precisa saber de nada. Sério, o manual eu acho que tem sete passos. Sem zoeira. Tipo assim, é literalmente encaixar um sofá. Uma parte no outro. É isso. Vamos colocar no lugar pra ver, então? Vamos. Olha. Que lindo. Olha como é largo, cara. Nossa. Esse encosto aqui, gente, juro, ele é muito macio e dá pra ver que tem muita... Como que é, amor? Tem muita... Robustez. Robustez, apesar de macio. É um negócio de qualidades. Qualidades. E, galera, já vem duas almofadinhas do mesmo tecido, então já facilita. É a mesma forma de tecido, ó. Ó. Aí depois você faz uma composição com algo mais colorido, quem quiser. Isso. Aham. Ui. Ele é um sofá de sala de estar, né? Sala de TV. Eu acho que essa poltrona é bem larga. Se você quiser mais espaço ainda, você só tira isso aqui. Sim. Dá até pra usar no... Nossa, é. Ó. Você mete a almofadinha ali atrás. Só nem precisa, né? Sério. Sério. Esse sofá é perfeito, a gente arrasou. Verdade. Serve como cama também, né? Ele tem 1,70, né, amor? 1,70 de largura. Esse é o menor. Na móvel e o sofá na caixa tem 1,70, o de 1,70 e de 2 metros. Sim, agora eles têm o... Como chama aquele negócio que estende o sofá? É puff chase, né, na real. Solto. Do mesmo material, da mesma largura do assento, com os mesmos pezinhos. Finalmente os móveis estão posicionados. Agora a gente vai mostrar pra vocês detalhadamente, que eu sei que é isso que vocês querem ver. A gente amou tanto esse carrinho, que eu já tô querendo pegar ele pra outros lugares. Mas a ideia, como eu falei pra vocês, era de estender esse balcão aqui, sem precisar pegar o balcão fixo, né? E aí o carrinho, gente, ele é super útil, porque ele é móvel. Dá pra você usar, tipo, como se fosse um bufezinho, né? Sim. Tipo, você coloca prato, copo, dá pra fazer um barzinho também. Também. Ele é todo de metal, ó. Isso aqui é metal. Praticamente 100% de metal. E madeira. Aqui é madeira, ó. E aqui é madeira. É. Então ele é super bonito, cara. Muito. Eu achei ele muito chique. Você bota isso aqui do lado da sua mesa de jantar com tudo que você precisa, talher, bebida, absolutamente tudo que você puder colocar. Ó, deixa eu falar um negócio, galera. O link desse, de todos os móveis que a gente vai mostrar aqui, tá na descrição, tá? Pra você não precisar pesquisar lá na móvel, não. Tá na descrição os links, tá? A bancada, a gente pegou justamente pra... A minha mãe ter um lugar pra comer e de apoio. E também pra dividir a cozinha com a sala. Sim. E o legal, gente, é que o kit da bancada já veio com duas banquetas. E eu estou impactada com a qualidade dessa banqueta. Juro. Eu tava achando que ia ser bom, mas não tão bom. Ela é muito confortável. Muito, muito mesmo. Cada uma de cada lado, aí ela entra bem, ó, dentro da bancada. Sim. Então, pra quem tem pouco espaço, ela não vai ficar assim pra fora, ó. Sim. E é bem confortável. Você não fica batendo o joelho, porque a estrutura aqui desse móvel já é bem pensada pra isso, né? Nossa. Duas pessoas confortáveis aqui, ó, fica de boa. Sério, a gente já usou, já comeu pão de queijo, segue em imagens aí pra vocês. E ela vai servir como apoio pra minha mãe cozinhar aqui do outro lado. E pra fazer refeição rápida. Terminou de comer, já tá aqui, ó. E, ah, tem também, gente, além desse apoio pra poder comer, esses nichos aqui que você pode usar pra decorar ou pra colocar coisas de fácil acesso, tempero. No caso, a minha mãe vai usar pra colocar os potinhos dela, né? Como ela não tá aqui ainda, a gente colocou umas decorações só pra preencher o ambiente. Mas, ó, que bonito que é. E é uma prateleira de madeira. Ela tem umas ranhuras, então ela é... Bem rústica, né? É texturizada. Isso, ela é texturizada, não é uma madeirona lisa. Isso daqui já dá uma... Um pouco os tês maior pro produto. Eu achei que ficou muito lindo. Eu amei. Muito boa essa... Eu tô pensando muito em pegar mais uma pra cá. E agora o rack, que me surpreendeu. Ele veio praticamente montado, tá? Inclusive, se você não quiser contratar montador, a única coisa que você vai precisar encaixar são os pezinhos de roda. Mas ele vem todo montado, pra você não ter que fazer nada em casa. Gente, me surpreendeu num nível, assim, ele é lindo! Ele é muito rústico. Esse é mais rústico ainda que as bancadas e tal. Tipo, você pega aqui, você sente a aspereza da madeira, assim. E aqui é feito de grade mesmo, de metal, ó. Ele é todo metal e madeira. Mano, é muito chique. Olha o tamanho dessa gaveta, cara. O tamanho da gaveta, galera. Eu queria até... Eu vou botar um saco de areia aí dentro. Tipo, dá pra você guardar muita tranqueira que você tem na sala, assim. Isso daqui é um ventilador de teto. Olha a profundeza dessa gaveta. Ela é muito espaçosa. E, ó, ele tem esse puxador aqui que eu achei lindíssimo também. De metalzinho, ó, pra combinar. Tá vendo? Você só põe o dedo aqui, ó. Tem rodinha também, tá? Então, tipo, é um móvel super prático. Pra você limpar, você pode afastar ele. É muito simples. Lembrando que todos os móveis que a gente pegou aqui, nesse projeto, foram da Móvel. E a gente tem cupom de desconto lá. Então, salvem esse cupom. Sabe aquele cupom que você manda pra família? Manda no grupo da família, tá ligado? Ó, vai comprar móvel na Móvel? Usa esse cupom. Nota 10. Eu tô surpreendidíssima. Não, esse aqui, quando abriu, quando o cara abriu... Eu falei, não, não é possível. Ele falou, nossa... Lindo, lindo, lindo. Ainda de Móvel, ó, a gente pegou essa luminária também, que vocês viram, né? A gente tava lá com a questão da luz. E a gente pegou pra ela dar uma graça aqui, pra ela, tipo, dar um corpo, subir um pouco, sabe? Não ficar uma coisa só no chão. E ter essa luz abarregada. Sim, e ela é de madeira, então combina com todo o resto que a gente pegou. Aham. Uma outra ideia pra quem também tá querendo decorar nessas cores, você poderia pegar uma luminária toda preta. Sim. Que tem uma luminária de metalzinho no site da Móvel. Aí toda pretinha aqui com a luz, vai ficar bonita também. Aí o fio fica escondido aqui atrás, ó. Já era. Sim. Muito da hora. Sério. Ferpa, vocês sabem que eu amo, eu sou fã. Eles têm uma qualidade impecável e agora os produtos estão melhores ainda. Vocês viram na hora da montagem e tal, eles melhoraram todos os produtos deles. Então não precisa mais usar cola e nem nada. O acabamento, gente, ficou 10 de 10 com a decoração da sala, porque é a parte preta aqui e tem toda a parte de madeira aqui nos detalhes. Sim, e o legal é que a Ferpa não coloca fita de borda nas madeiras dele. Eles fazem um acabamento meio envernizado, alguma coisa assim, e boleado. Então é arredondado ainda e combinou muito com essa madeira. Agora que eu tô vendo, esse tom aqui é muito parecido com tudo aqui, ó. Parece que foi tudo projetado pensado, né? Sim, parece que é tudo da mesma linha, sabe? Foi pensado, mas não foi feito exclusivamente pra esse lugar, mas foi pensado. Aí tem as prateleiras também, que estão lindíssimas. Não, eu gostei muito desse acabamento agora que fica aqui embaixo, porque você olhando de baixo, na antiga, ficava só um negócio reto. Agora com esse negocinho aqui, ó, dá um charme, né? Então a gente criou uma estruturinha onde ela pode arranhar aqui, aí ela sobe por aqui e consegue escalar até a caminha lá. A caminha a gente geralmente coloca o mais alto possível, porque o gato fica lá isolado, Tá ligado? O gato gosta disso. Serviu como decoração, né? Porque isso daqui deu uma mega preenchida. Sim, preencheu total o ambiente, cara. Muito lindo, sério, eu quero morar nessa sala, agora eu quero reproduzir lá em casa. Não, encaixou super bem, agora olhando assim, né? Minha mãe chegou, minha mãe chegou. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Um, dois, três e tchan. Gostou? Ai, que delícia! Que gostoso! E dá pra você tirar esse encosto aqui, ó. Se você quiser mais espaço pra esticar as pernas, e vai ter um puff, tá? Pra você esticar o pé. Que gostoso, filha! É isso, gente. Essa foi a transformação. Obrigado! Começou 2024 de sala nova. Galera, se você gostou desse projeto que a gente fez, valorize dando like, comentando qualquer coisa, falando o que gostou, até melhorias, né? Que a gente pode fazer, o que vocês gostariam de ver que a gente não mostrou, algum processo. É que dá muito trabalho, gente. Então a gente só conta com o apoio de vocês nos comentários e no like aí, e vai ter mais, né? Se você tá vendo esse episódio, já tem mais gravados, com certeza. Esse é o último do primeiro, será que vai ter mais gravados? Só Deus sabe. Tchau! Tchau!